A maioria dos governadores quer incluir as previdências estaduais e municipais que estão quebradas no texto do governo. Acontece que os deputados temem a medida porque atinge boa parte das elites de funcionários públicos de estados e municípios e os parlamentares podem sofrer represálias em futuras eleições. Boa parte das reivindicações são negociáveis, enquanto aos governadores aparentemente não haverá problemas.